Estamos aqui no Wolf da Ubisoft, onde a galera tá aqui arrasando no Just Dance 2016 E agora a gente vai mostrar pra vocês tudo o que tá rolando aqui Gente, eu tô aqui com a Jéssica, Marketing da Ubisoft Jéssica, tá rolando agora uma etapa do Campeonato Mundial Just Dance aqui na Brasil Game Show 2015 Mas por que o Campeonato veio aqui pro Brasil e como ele veio parar aqui no Brasil? Claro que a BGS é um evento enorme aqui no Brasil e na América Latina Maior evento de games na América Latina e tem tantas pessoas Então acho que foi uma oportunidade ótima pra trazer o jogo pra uma audiência maior, grande E as pessoas aqui podem entrar na fila e entrar na competição Pra ter uma chance pra ganhar que vai decidir na França E agora a etapa final vai ficar bom Você podia explicar pra gente como funciona o Campeonato em várias cidades do mundo? É, já teve um em Sydney, por exemplo, tomando lugar em vários eventos no mundo E o Brasil, o BGS, é o último evento que você pode entrar na competição antes do final Que vai ser na França, como eu falei Mas o BGS é a última chance pra todo mundo entrar na Copa de Just Dance E como é que está a recepção do novo Just Dance aqui no Brasil? Just Dance é um jogo bastante popular, principalmente aqui no Brasil E como é que está a recepção dos fãs pra esse jogo novo? Acho que é uma recepção... eu nem esperava uma recepção tão boa aqui no Brasil Porque eu vi que tem homens dançando lá no palco, tem mulheres, tem todo mundo dançando Tem uma fila enorme, eu até vi uma tatuagem permanente com o Just Dance A palavra Just Dance no braço Então, tem muitos fãs Eu também falei com um grupo que viajou 40 horas de ônibus Só pra participar aqui na BGS com o Just Dance Então, é ótimo isso Pois é, pessoal de casa, vão treinando que o próximo campeão mundial de Just Dance pode ser você! Música Música Música